E aí galerinha, estamos aqui de volta para mais um vídeo do nosso COD de Advência de Ofé, estou jogando aqui ao vivo, pode não parecer uma vez que eu não comecei falando antes do jogo, mas é isso aí, é só para ficar um pouquinho mais dinâmico galera, e eu estou fazendo esse vídeo aqui para trazer essa nova arma, que é a OM, que é essa nova LMG Shotgun que o jogo disponibilizou para quem já tem o Season Pass, é o seguinte, essa arma aqui vai estar disponível mesmo para quem comprar a segunda DLC, a DLC 2, que ainda vai ser lançada daqui a um mês mais ou menos, porém, quem tiver o Season Pass já está podendo jogar né, olha o cara ali, ah o cara estava correndo dos brother véi, ei ai ai, e cara, eu curti a arma, ela é boazinha até mano, ah que isso, só que eu sou muito noob né, então não adianta a arma ser boa aparentemente, ela é boazinha e tal, e ela tem esse detalhe, de que agora ela está LMG, a gente aperta o botão e puf, ela vira uma Shotgun, e ela como Shotgun também é muito forte viu galera, muito forte mesmo, vamos ver aqui se eu consigo pegar o cara de perto aqui, beleza, levei um, ah nossa, eu tinha tudo para levar todo mundo ali, só que é que é lance né, falta habilidade para isso, e ela aqui no caso ela está com sacada rápida, sacada rápida e essa mira, com esse Red Dotzinho cara, só que, não precisa desse Red Dot, eu só coloquei porque estava meio que sobrando ponto saca, então, acabei colocando um Red Dotzinho, é, eu imagino que com um Rapid Fire deve ficar bom, só que eu não liberei tá, então nem sei como é que fica com o Rapid Fire em si né, tem que matar 60 em ADS, eu não, né, não matei, boa, eita ai, essa mira querendo funcionar hein, é só que eu falei, eu errei quase tudo, ela aparenta ser de laser, a laser, por conta do barulhinho né, parece uma arminha com peca punch, haha, é até bem legalzinha, ou, mais um ali hein, só que, ela não é a laser, vocês estão vendo, tem balas ali ó, ela não soubera cresce, nem nada, eu acho que são balas de laser, não sei como dizer, haha, mas eu acho que é mais ou menos por aí né, né, no mais, eu tenho quase certeza que, ai, olha essa mira, tenho quase certeza que essa arma vai ser nerfada, porque não é possível, ou vão deixar assim como incentivo da galera comprar o Season Pass né, e até a segunda DLC, daqui a um mês e tal, o pessoal já vai poder jogar, só que, se continuar desse jeito, cara, não sei não, ó, mais um aqui, já tem outro ali, só que não dá, ai, carai, me ferrei, ah, cara, ficou só me esperando, é, foi esperto, eita, nasci nas costas dele aqui ó, cadê o cara, cadê o cara, aqui, ai, o que que eu fiz, fiz merda né, ai, fiz merda, nossa, eu sou muito noob galera, puta que pariu, e as vezes eu dou uns lampejos de mira boa, ou algo do tipo, mas a maioria esmagadora das vezes, eu, eu noobo cara, coisa absurda, passou um cara aqui, não passou o inimigo cara, todo mundo usando essa arma, velho, porque ela realmente tá muito foda, velho, na minha opinião ela tá muito boa, eu acho que eu acabei de encontrar um bug, vou até tentar testar isso de novo aqui, peraí, não é meio um bug, né, Ah, deixa eu fazer um teste, rapidão, deixa eu dar uns tiros, colocar pra carregar e apertar, ah, colocar pra carregar e apertar isso aqui, é, não, pensei que ele ia recuperar as balas e tal, ah, que isso, mas aí é foda também né, porra, nossa, peguei um vant, dá-lhe vant, vant de suporte quem não pega né, só o noob não pega, os noobes não pegam, aqui, Ah, velho, eu não aguento, tá, tá muito foda, galera, tá tendo muito, esses camperzinhos malditos, nossa senhora, Ah, ah, outra coisa, teve vários nerfs e buffs, e teve buff principalmente nas shotguns, velho, então vocês viram aí eu morrendo fácil pra ataque 19, então a bichinha tá forte mesmo, velho, tá bem fortezinha, Ah, acabou e perdemos, mas é isso galera, eu quis trazer essa gameplay só pra vocês verem como é que tá funcionando essa arminha nova, a OHM, né, a ON, e cara, ela, continuo dizendo, ela tá muito forte, velho, apesar da gameplay não ter sido nada boa, eu jogando com a arma pelona, não joguei nada bem né, Mas foi só pra trazer pra vocês mesmo, só como um bônus aí, tá bom? Então é isso galera, é, eu acho, sei lá, pra quem gosta do Exo Zombies, vale a pena pegar o Season Pass, porque essas arminhas estão até que levemente fortes cara, mas se não curtir Exo Zombies, não vale a pena pegar a DLC, uma vez que até pra achar a sala vai ser difícil né, Mas, vai de cada um né, se tiver com a grana sobrando, acho que vale só por conta dessa arma, achei ela bem apelona de verdade tá, então é isso galera, muito obrigado a todos que estão me apoiando ultimamente, vocês são incríveis, sabe como é que é, eu sempre tenho que agradecer, porque isso sempre merece ser agradecido né, tem que ser lembrado sempre, porque quanto mais ajuda eu tenho de vocês, mais ânimo eu tenho pra continuar com o canal né, mas, vou parar de enrolar como eu sempre faço nos finais dos vídeos e, vamos encerrar logo isso por aqui, beleza? Então é isso, ah galera, só um recadinho rápido aqui, é, eu não trouxe, eu continuo não trazendo o Desafio dos Zombies, por conta da minha voz tá, eu gravo no final do dia e, como eu fiquei o dia inteiro falando, porque eu já trabalho com a minha voz antes do YouTube né, quando eu chego à tarde ou à noite, eu já tô com as cordas vocais doendo, aí eu tenho que gravar pouca coisa, mas, no final de semana é certo que eu vou gravar tá, que eu vou fazer um mutirão aí, vou gravar os demorados e tudo e vão ver que, com certeza, eu não devo ficar rouco tá, e ainda mais agora que deram a possibilidade de pausar nos Zombies, então, se eu ver que tá ruim demais, eu vou pausar, vou dar um tempinho, beber uma água, aí eu volto tá, então, fiquem atentos que, ó, tem três coisas que eu tenho que trazer ainda, o próximo desafio, que é só na caixa, o easter egg né, e, tinha outra coisa, ah é, uma estratégia, eu vou trazer ainda pra vocês, isso com relação a Zombies, isso é garantido eu trazer até a próxima DLC, então, quem gosta de Zombies aí, do Exo Zombies principalmente, fique de olho no canal, ok? Então é isso meus queridos, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, fiquem na paz até mais e até o próximo vídeo, até amanhã, no próximo vídeo, que eu já garanto que vai ter, hahaha, falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho